E aí, tudo bem? O frio chegou com tudo, viu? São Paulo registrou a segunda madrugada mais gelada do ano com 12 graus. Já a Serra Catarinense amanheceu congeada e termômetros abaixo de zero. E a previsão é de mais frio nos próximos dias. Neymar não vai disputar a Copa América. Essa é a aposta do vice-presidente da CBF, Francisco Novelleto. O dirigente disse que o jogador não tem condições psicológicas de disputar a competição depois de ser acusado de estupro. Hoje, a seleção faz amistoso contra o Catar em Brasília e Neymar está confirmado. Três estudantes envolvidos nas cenas de violência e vandalismo dentro de uma escola em Carapicuíba, na Grande São Paulo, vão ficar na Fundação Casa, instituição para menores infratores, por até 45 dias. Período em que a vara da infância e da juventude vai marcar uma nova audiência para reavaliar a internação. Essas e outras notícias no r7.com. Até mais!